E aí pessoal, beleza? Meu Sulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos, deixa nos comentários top 5, top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Meu Sulo HD. Então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Mano, só dentro da construção, o cara puxou o grito, que aqui é freestyle puro, você nem vive apenas de improviso, fica fazendo freestyle em casa pra poder escrever as linhas de trap, quando cê chega na batalha cê manda essas linhas aqui contra os muleque. 2 a 0 pro DJ, você peitou pro beat de drill, eu nunca vi um machu alfa desse, mano, cadê esse nosso barril? Ei, mas agora ficou feio, eu explico pra vocês, um machu alfa é beta, precisa de mais um ômega 3. Ah, 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 ai caralho, ai que bala machista foi essa, esses caras que pagam de foda, toda batalha me estressa, porra, não vem com essa, e me escuta, não se apressa, tudo não tem vacina no sangue, mas cê sabe que o homem se desça. Mas cê tá ligado o truto, embaixo do meu pé agora vai, parece verme, esse cara gritando, gritando, tá parecendo a mulher da top term, mano. 3, 2, 1, rila! É perder para o beat, posso não ser o melhor da improvisação, só que cê sabe um dia após o outro, não é o melhor, mas é superação. Ah, não é superação, sou o exemplo disso, eu superei pra caralho, pode mandar a Avena de novo, porque ela me deu mais trabalho. Esse aqui é o ômega, é o alfa, eu não sei o que é, mas última vez que pisou na S, ficou embaixo da sola do pé. Cê tá ligado o meu truta, vai, ó. Ah, 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 ah. Ela, ah, 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 ah. Da última vez é sola do pé, só que esse cara aqui fala demais, hoje eu tô pra conquista a galáxia, é o retorno do Jedi. Sinceramente, cê não entende, cê tá ligado, tá dando trabalho, você só quer like, se quer que é trabalho, vai pedir pro seu empresário. Meu empresário tá me dando trabalho, eu fiz mais que meu nome, ele disse a revolta dos Jedi, dá mais pra vingança dos clones, então, ninguém, como eu não posso tentar, é o ômega, Luke Skywalker, eu sei meu lugar. É a revolta dos clones, agora ele pede, não entendeu e fica puto, não reconheceu esse trio, é a Sakura, o Sasuke e o Naruto. Mano, sinceramente, agora você não aguenta, se cê quer falar de anime pra ganhar de mim, cê pede ajuda do 90. Ai, eu não peço ajuda do 90, eu sou herdeiro maldito, a base do ódio, eu sou Goku, fiz em 5 episódios que cê demorou 10. Não, não entende isso aqui, meu mano, porque eu não tô pelo pódio, mas eu sou o Dudu, eu boto o salvador debaixo dos meus pés. Eu demorei 10 pra poder ganhar o vilão e ganhar o universo, e você demorou duas vezes pra poder mandar esse verso. Aê, sinceramente, cê tá ligado, faz um hit, faz um favor pro Dudu ganhar anime de gente, assalta outro beat. Não solta outro beat, pô, não tem terceiro round, mano, cê não viu? E ele que demorou 7 versos pra encarcer no beat de trio. Que vergonha! Só em me vencer, porque o macho alfa da alcantéia de vocês acabou de perder. Massa. Vem geral, vem geral, vem geral, vem. Vem geral, vem geral, vem geral, vem. E vai matar ou vai morrer. Vem geral, vem geral, vem. Vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer. Calma, 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 vamos ir com calma, vamos ir com calma, vamos ir com calma. Vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer. Vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. E o que cês querem ver? Só vai ver. Graças a Deus na final tem dois pretos de gueto. No inferno da vida eu sou sobrevivente. Por isso sempre que eu penso no adversário eu sempre tô dez passos à frente. Colocou o óculos contra o salvador e tirou a lente. Finalmente você criou coragem de olhar no olho do seu oponente. Porque se você não fizesse isso, na verdade isso nem seria signo. Eu avanço como a cura do câncer, mas hoje eu sou um câncer benigno. Ou eu posso ser o maligno? Porque sabe que eu tô overall. Contra você não dou perda total, mas é certo que hoje você toma pau. Mano, você tá overall, tipo uma doença, eu sou viral. Não tenho essa história de status, eu não ligo para o tal nacional. Você falou que eu falei de título, não importa o que você quer dizer. Não, o que eu me lembro, com dez passos tem muita coisa a correr. Entre a gente a distância é mó grande, eu tenho a calma, a calma de Gandhi. Eu não entendi muito bem o que falou, porque a enrolação, enrolação foi grande. Cheio de suporte, sem sorte, não entende. Eu achei até que era uma ponte, mas moro embaixo porque seu freestyle é dependente de mim e se esconde. Moro embaixo da ponte, mas ao mesmo tempo eu faço a minha poesia. Meu verse é de onde, faz a minha filosofia. Debaixo da ponte, vários usam como moradia. E é por isso, meu mano, você tá ligado que agora eu vou fazendo no repeat. A minha ponte, a ponte para ter a beat, só que hoje você pode chamar de mestre do beat. A ponte para ter a beat, mas eu vivo na terra do sonho. Eu sei que é mó treta, o problema é que a gente tá no ES. E a única ponte que faz a conexão é a ponte seca. Pode ter a terceira ponte, eu sou a segunda, mas marca uma bobeira. Esse palco ser tão grande, pode saber que eu fui a primeira. Você foi a primeira, meu mano, você sabe que você vai passar vexame. A única ponta pode ser a ponte seca, eu rimo, ela fica molhada e você toma tsunami. Ei, por isso que agora, meu mano, eu arranco corações. Rap é de alma, eu rimo na calma, se a ponte eu faço essas conexões. Calma, calma, galera, sai de frente dessa caixa, eu ponho o Neo na caixa para eu me ouvir. Ele fala que vai fazer um tsunami, mas é porque você é uma bossa único tsunami que faz a encamburi. Melhor não entender, você quer nadar bem de coração? Porque aqui é o clima do ES, nós mata esse otário e joga no valão. Mata lá e joga no valão, mas eu vou fazer isso, essa é minha intenção. Eu sou MC, eu vou pra Camburi, melhor do que passar a noite lá no Camburão. Mano, por isso que agora você não vai da minha laia. Eu quero uma bela paisagem, passo minha mensagem da curta uma praia. Noite no Camburão, mas já tá acostumado, mano, foi o que eu ouvi. E antigamente quando batalhar ainda era crime, era noite de Camburão e amanhã no Camburi. Ei, você não pegou essa época, hoje o palco é muito grande, pode pá? Porque a gente movimentou essa estrada que você falou que tá nem passos ainda pra pisar. Dez passos ainda pra pisar, você tá gritando muito, você tem que se acalmar. Na verdade você pode estar dez anos à frente, mas vai demorar dez anos pra você me alcançar. Eu sei que você começou primeiro, antigamente eu te assistia no YouTube, mas agora eu tô no mesmo lugar que você, eu quero ver se ser homem vai manter sua atitude. Eu sou homem, vou manter minha atitude, então pode pá. A única coisa que eu tenho pra dizer é te agradecer por você estar aqui, porque um dia eu te vi lá. Ei, você lembra disso, sua inspiração, essa é minha função, não é a história. Eu nunca liguei pra merda nenhuma de prêmio, você tá aqui por mim já é minha vitória. É que eu amo essa cultura, como odeia ditadura, a vida é dura. E você sabe, eu tenho rima, ligue na base, sabe que tem momento que ela não cabe. Mandar caru, mandar o Dudu, que pena mano, hoje você rala já que veio mandar rima ruim. Eu vim pra mandar porrada na sua cara, eu não perco nada, pô. É o Mandar Caru, eu vou mandar descer, chuvar, porque eu sou Tupã. Nesse lá, eu acho que você não vai nadar, eu posso escutar ou discutir. Você tá em outro estado, eu vou aí incluir. Mas que pena que eu sou uma bomba relógio, e tudo que eu faço é destruir. Destruir, exatamente o que eu tô aqui. Você quer falar que eu sou Tupã, faço um verso até se entupir. Será que percebeu esse meu free? Acho que você não é o MC. Pois Mandar Caru tá destruindo o seu mundo inteiro, aprisionado igualzinho um free. Como é que eu venho? Mas o que venho? Isso é desenho, isso é desenho? Não, isso é um mais do mais do que esse engenho. Até porque você tem que entender que Mandar Caru tá aqui. Falei que engenho com forma engenhosa, infinita raio, engenheiros do Havaí. Engenheiros do Havaí, não ligo pra nada, eu montei a banda do Kiss. E olha aqui no começo, mãe, eu tinha essa por uma guitarra, hein? Você não se lembra disso? Olha que absurdo. Você é Tupi e nós rasga no dente, porque o Islã daqui é botocudo. Não, não vem falar de guitarra, porque agora eu controlo. Mandar Caru é Slash Espírito Santo, domine o solo. Você percebeu? No caso você não passará, pois Mandar que é Jimmy Hendrick, no beat é Kendrick Lamar. É, mas eu posso te explicar. Você é Kendrick Lamar, não quer escutar. Porque aqui é favela quando o sol tocar tudo no poesia acústica. Ei, você não entende, pô. Se eu não fico, meu bro, vai pro Culturante pra voar pra Europa, então escuta rock'n'roll. Não, nunca gostei de acústica. Prefiro ir muito mais harmônica. No caso, confesso que eu venho, eu sou Beethoven. Tudo que eu faço é sinfônica. Você percebeu ou não? Rapidamente, irmão. Pois a acústica é tipo instrumento. Mandar Carulez, violão. É, sou John Green. Eu sou quem quem quiser. Porque o rock também é preto. Como foi que o hip-hop e seu mané? Tudo que você citar, eu sei. Tudo que você citar, eu sei. Porque não importa do que você fala. E até a música é com a Cicá, mano. A gente errei. A gente errei. Bravo de vez. Então eu vou fazer com calma, direto da minha alma. Olhando no seu olho, esse aqui é meu compromisso. Você quer ver o melhor? Eu sempre dou o melhor. Eu nasci meu melhor. Eu não consigo menos que isso. Então, tô denso nunca. Eu sou um fio de tensão. Mas agora vai escutar. Porque o menor é fio desencapado. Sem um fuzil na cintura. Eu trouxe o microfone e ele virou a minha cá. Puto. É o Vinicius ou o gueto? Não sei. Eles dizem que todos nós são pretos. E eu sei. A diferença entre todos nós é que o Vinicius N não faz parte do soneto. Entendeu? Isso realmente é som de gueto. De preto e de favelado. Quando toca, ninguém fica apavorado quando tem o dudo por perto. Desculpa, mano. Mas tua rima lá não faz nenhum sentido. Você perguntou se é o gueto. Isso me consome. Depois dessa batalha que tu apanhar, nunca mais tu vai errar o meu nome. Mano. Tá perguntando o que eu sou. Esse é teu melhor nessa batalha. Mano, contra mim você falou sobre a cá. Só que o teu pente hoje deu falha. Você acha que você é brabo. Fala sobre pente. Mano, por favor. Tudo é meu aliado. Eu tenho um pente de rima e de informação. Melhor botar colete. Senão vai sair furado. Porra. Vem devagar que o papai é cabuloso. Aí, meu mano, teu freestyle é horroroso. Tua rima ela não faz fraca. Tu só é muito orgulhoso. Três, dois, um. Rima! Eu sou orgulhoso. Eu tenho pente de garfo. E com ele eu levo todos esses MC pra casa. Falou pra caralho, mas você não sobe o morro. Falou que tinha pente, mas só era goiabada. Ah! Tudo travado nos 50. Eu tenho de 150 comigo. Já que você falou que tá fora da sua casa. Juntar mais três do seu ponte pode convidar os amigos. O mano falou que eu não subo o morro. Mano pode crer que eu vou te matar. Olha o Dudu falando que eu não subo o morro. Eu já tô no morro. Tu que tem que subir pra me encontrar. Porra! Vem devagar que o bagulho é meu no ano da revolta. É por isso que tu vai perder pra mim. Tu é bom de argumento e é fraco de bater volta. Mas ae, é por isso que nesse argumento eu vou te esbancar esse otário. Subiu o morro pra se encontrar. Tá parecendo o playboy quando o paciente tá publicitário. Ah! Eu desci o morro pra encontrar. Mas eu fiz tudo pelo esse microfone. Eu desci o morro e eu tenho moral hoje pra subir lá. Por isso a favela inteira conhece meu nome. O Dudu tá querendo um... Boa, brabo, brabo. Ah! Ah! Vem, vem cá pra te explicar. Ei, ei, ei... Então, rapaziada, se inscrevam no canal e ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos. Um aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5, top 10, MCs que você mais gosta aqui do canal. RimeoSoloHD, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Falou.